É o item de número 7, relativo à subrogação da conta de consumo de combustíveis fósseis CCC para o sistema de subtransmissão das centrais elétricas de Rondônia-Ceron em 138, 69 e 34,5 KV. Diretor-relator, André Peptoni. Por meio da resolução autorizativa 6280 de 2017, a Ceron subrogou-se nos benefícios do rateio da CCC em relação aos projetos de interligação de regiões, como a BR-429, Machadinho, Chupinguaia, Buritis e Ponta do Abunã, tudo no estado de Rondônia, ao Sistema Interligado Nacional. E de acordo com a sistemática estabelecida no artigo 10 da resolução normativa 748 de 2016, A resolução autorizativa 6925 de 2018 alterou o montante de subrogado para R$ 428.786.220,31, o que equivale a 100% do investimento a ser realizado. A Ceron, mediante carta de 18 de abril, encaminhou os relatórios da primeira medição do contrato 13, referente à execução de substituções do Bloco 1 da BR-429 de Chupinguaia, requeriu, então, autorização para a CCE pagar a empreiteira contratada para implantar as linhas de distribuição e as notas fiscais. Por intermédio da nota técnica 50, de 11 de maio de 2018, a SRG analisou o pleito interessado. Em 7 de maio, o processo foi distribuído para o sorteio público a essa relatoria e o relatório. A Procuradoria. Com relação aos itens 7 e 8, a Procuradoria opina pela presunção de juridicidade das decisões a serem proferidas pela diretoria. Bom, a SRG, na nota técnica 50, de 2018, informou que a Ceron, para possibilitar o monitoramento dos cronogramas, dividir as obras em três blocos e dividir em etapas. A superintense registrou que o projeto das regiões da BR-429 e de Chupinguaia, foram agrupados no bloco 1, os da região de Machadinho entregam o bloco 2 e da região de Buritiz e Ponta do Abunão, bloco 3. A unidade organizacional registrou que os relatórios de medição encaminhados pela Ceron, pela Carta 22, de 2018, eram referentes ao contrato 13, que entrega o bloco que integra o bloco 1. Observa-se que nos termos da Resolução Autorizativa 6280, de 2017, com relação dada pela Resolução Autorizativa 6925, foram aprovados R$ 133.516.388,89 para o projeto bloco 1, divididos em quatro etapas de obra. A primeira etapa abrange a elaboração dos projetos executivos, o licenciamento ambiental e a obteração da DUP. A segunda etapa contempla a administração do canteiro de obras, a mobilização e a desmobilização, o EPI, o EPC e as obras civis, o fornecimento e a construção, os cabos e o transformador de força. Já a terceira etapa constitui-se pelo fornecimento e a montagem dos equipamentos eletromecânicos e o comissionamento, encerrando a quatro etapas, sendo correspondente ao saldo do montante aprovado, que será pago após a entrada em operação comercial do empreendimento. A SRG, então, senhores diretores, informou que os pegamentos orem a preço relativos à primeira etapa foram efetuados pela Serum, entre 13 e 17, diretamente às projetistas Leme e Temag. Assim, por caracterizar passivo devido à distribuidora, a superentrência recomendou que esse passivo fosse objeto de análise posterior. Logo, a SRG esclareceu que a documentação encaminhada pela Serum refere-se à segunda etapa, cujo pagamento deve ser realizado diretamente à empreiteira e construtora, como dispõe o paráfroco sexto, achego 10 da 748 de 2016. A SRG analisou o relatório encaminhado pela distribuidora e atestou que foram já pagos R$ 144.041,40 a título de tributos pela própria Serum, razão pela qual recomendou que a distribuidora fosse reembolsada via subrogação da CCC, haja vista que a norma assim o prevê. Além disso, a superintendência recomendou que fosse determinada a Câmara de Comercialização efetuar o pagamento de R$ 1.976.770,54 diretamente à empreiteira MB Service, por considerar que os desembolsos são compatíveis com os autorizados. Na nota técnica 50, a SRG salientou ainda a superveniência de fiscalização físico-financeira que deverá confrontar o projeto aprovado com o implantado, bem como o orçamento apresentado com o realizado. Dessa maneira, por considerar que os documentos e os dispêndios apresentados pela interessada estão em conformidade com a resolução 62.80-2017, bem como a recomendação favorável e mandada pela SRG, que fez a análise permanenorizada do processo, julga-se que os pagamentos via subrogação da CCC devem ser autorizados. Então, a partir de tais argumentos, do que consta no processo 48.500.0024.72.2017, voto por determinar a CCE que pague com recurso da conta CCC R$ 1.976.770,54.00 a MB Service, Engenharia e Representação e pague com recurso da CCC R$ 144.041,40 a CEROM. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decidiu, por determinar a CCE que pague com recurso da conta de consumo de combustíveis, CCC, valor de R$ 1.976.770,54.00 a MB Service, Engenharia e Representação Limitada, inscrita no CNPJ sobre o número 97.470.256.001.02. E pague com recurso também da CCC, valor de R$ 144.041,40 a CEROM. Próximo dia.